A pesquisa fez uma comparação entre a situação do negro no mercado de trabalho da região metropolitana de Salvador entre os anos de 2004 e 2008. Os números mostram que houve redução das desigualdades e aumento da participação dos negros. Nesses quatro anos a distância que separa o rendimento de uma população não negra, a população negra foi reduzida. Além disso, nós tivemos quedas importantes na taxa de desemprego, o desemprego da população negra diminuiu intensamente. A taxa de desemprego entre homens negros caiu 29% nesses quatro anos. Entre os homens não negros, a redução foi menor, chegou a 22%. O aumento da renda também foi maior entre os negros, que tiveram um crescimento de 13,9% nos salários contra 12,3% de crescimento entre os não negros. A população negra está conseguindo também se inserir melhor em alguns setores de atividade, como por exemplo o setor de serviços, que é o setor que hoje paga o segundo melhor salário médio. A população negra aumentou a sua presença nesse setor, reduziu no setor de serviços domésticos, que ao contrário é o setor onde se paga os menores salários médios. Então isso fez com que melhorasse um pouco a estrutura ocupacional da população negra no mercado de trabalho. Apesar dos números positivos, os negros ainda enfrentam as piores condições no mercado de trabalho, com salários mais baixos e maior número de desempregados. Por isso, os governos federal e estadual vêm desenvolvendo políticas públicas para acelerar a redução da desigualdade. Na Bahia, a criação de cotas nas universidades públicas e o investimento em capacitação está qualificando a mão de obra e o programa Agenda do Trabalho Decente vem atuando como promotor de políticas públicas. A gente tem uma meta mais de longo prazo, que é com uma soma de políticas públicas voltadas para a área de educação, para a área do trabalho, que permitam a inclusão de todos de uma forma digna e correta, sem essas desigualdades que são estruturais, históricas e permanentes na história desse país. Entre as ações que pretendem reduzir essa desigualdade está o recém-aprovado Estatuto Nacional da Igualdade, que vai ser assinado pelo presidente Lula em Salvador no Dia da Consciência Negra. Na Bahia, as comemorações começaram há um mês, com diversas atividades. Em destaque, o Seminário Ibero-Americano de Promoção da Igualdade, que gerou a troca de experiência entre diversos países, e o Festival de Música Mestiça, que possibilitou o intercâmbio cultural. Legenda Adriana Zanotto